Olá amigos da Master Fuel, dessa vez eu trouxe pra você essa faca aqui ó que corta esses versos moldados em vacunforme a gente vai bater o teste aqui na máquina se você gostar do vídeo não esquece de curtir, compartilhar seguir a gente no canal do Youtube, página do Facebook, Instagram que a gente sempre posta novidades todos os dias tem novidades aí pra vocês olha aí, olha que legal se você gostou do vídeo deixe aquele like segue a gente que a gente sempre posta novidades